Familiares, amigos e manifestantes prestaram a última homenagem a Mohamed Abu Latifa. O palestino de 18 anos caiu de um telhado após ser baleado pela polícia israelense que tentava deter o rapaz. Os agentes entraram em um acampamento de refugiados próximo a Ramallah para deter dois ativistas suspeitos de terrorismo. Durante a operação, o palestino, que não teria ouvido as advertências dos oficiais, fugiu pelo telhado e foi atingido por um tiro na perna. Um socorrista que acompanhava as forças israelenses tentou salvá-lo, mas Latifa morreu no local. Na última quinta-feira, um palestino de 50 anos foi morto a tiros por soldados israelenses que entraram em sua casa para prender seu filho, também na Cisjordânia. Segundo as Nações Unidas, mais de uma dezena de palestinos foram mortos pelo exército israelense desde o início do ano no país.